Se fosse por mim, velho, eu não trabalhava nisso daí mais real. Eu não sonhava isso daí pra minha vida, não. Ele vem com uma quantidade grande, ele vem carregado. Braço, tem hora que adormece. É como se fosse um começo de um AVC. Porque a gente mesmo não tem valor. Não é digno com essas pessoas permanecerem nessa condição de trabalho. Quanto você ganha? Quatro reais, dois reais. Tem muita criança que faz programa aqui? Crianças também sendo cooptadas pelo mundo do crime. Sururu. Vidas abandonadas. Nesta quinta, no Repórter Record Investigação.